E há muitos especialistas que não concordam com a internação compulsória de usuários de crack. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. O vídeo é uma produção do Conselho Federal de Psicologia. Desde os anos 90, os hospitais psiquiátricos estão sendo substituídos por uma rede de serviços públicos onde o foco é um tratamento aberto e digno. Cada paciente tem um plano terapêutico individual com uma abordagem multidisciplinar que fortalece a confiança e a consciência do indivíduo e de sua família sobre a própria condição. Atividades produtivas, socializadoras e pedagógicas são parte de um jeito de cuidar que tem trazido de volta ao convívio muitas pessoas que ficaram isoladas por anos, abandonadas em locais que não passavam de um depósito insalubre de gente. Desde 2002, os Centros de Atenção Psicossocial do SUS atendem e acompanham pessoas que sofrem com o uso problemático de drogas. A rede cresce lentamente e inclui casas de acolhimento transitório, equipes de redução de danos, hospitais gerais e prontos-socorros. Para funcionar bem, a rede pública de atenção psicossocial precisaria ter muito mais postos de atendimento e pessoas capacitadas. Essas melhorias estão previstas no Plano Nacional de Combate ao Crack. Mas o plano prevê também a internação compulsória em comunidades terapêuticas privadas e isso significa muito mais do que uma ameaça à dignidade dos usuários. É também uma forma de privatização da saúde pública, pois investe dinheiro dos contribuintes em entidades sem transparência que lucram com a permanência dos usuários, não com sua recuperação. Informação, mobilização cidadã e pressão pública sobre governantes e mídia podem mudar esse quadro.